Pacotão de Natal Você vai acompanhar as últimas Do mercado da bola do Mengão E as contratações Para a próxima temporada Diretor revela folha salarial do Flamengo Rebate Atlético Mineiro E cobra fair play financeiro Essas e outras A partir de agora No seu canal Raflamelo Cola, 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 cola Cola esse dedo no like Ajuda muito o nosso canal Continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito aqui embaixo Tem um botão, inscreva-se É muito importante para o crescimento do canal Não se esqueça de ativar o sininho Para receber todos os nossos vídeos Raflanelo, 81 nossas redes Vem comigo, assista até o final Não pule-se que é uma parte Porque tem muita informação Do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo Hoje, véspera de Natal Então receba o meu carinho O meu abraço E os votos de um feliz Natal Natal abençoado Para você que está me acompanhando E toda a sua família Que Deus ilumine os seus caminhos aí E que você tenha um Natal de muita luz E muita paz Vamos falar aqui do Mengão E o mercado da bola está agitado O Flamengo teve algumas pendências E não deve conseguir anunciar alguns reforços Antes do Natal, né? Porque só tem hoje e amanhã Mas o Flamengo está trabalhando Para conseguir anunciar os reforços Ainda neste ano de 2023 A gente ainda vai ter a última semana do ano Que pode acontecer muita coisa Bom, mas vamos falar aqui Quem é que já está avançado Quem é que já está fechado O anúncio que está sendo preparado Qual anúncio já está pronto Vamos começar falando do zagueiro Léo Ortiz Que está muito próximo de ser anunciado Como reforço do Flamengo Para a próxima temporada Inclusive a gente trouxe a informação No vídeo de ontem Que o zagueiro vai se reunir Com a cúpula de futebol Do Red Bull Bragantino E o valor que deve ser sacramentado 6 milhões de euros Aproximadamente 32 milhões e 300 mil reais Deve ser aí o valor final Do Red Bull Bragantino O Flamengo já fez uma proposta O Red Bull pediu mais Mas vai ser determinante A participação do atleta Que quer jogar no Flamengo Inclusive vários zagueiros Foram oferecidos Nesse fim de ano Ao Flamengo Mas o Tite pediu o Léo Ortiz Então por conta dessa prioridade O Flamengo recusou Vários oferecimentos De jogadores dessa posição Enquanto o Flamengo não anunciar O Léo Ortiz Não vai sossegar Essa é a verdade Então 32 milhões e 300 mil reais Deve ser aí o valor Pago pelo Flamengo Ao Red Bull Bragantino Pela aquisição do Léo Ortiz Sobre o De La Cruz O Flamengo encontra uma pequena burocracia Na parte do pagamento Da multa recisória E aí eu já explico aqui Para o torcedor Brunel Que está acompanhando Já está tudo certo O jogador já vestiu a camisa do Flamengo Já fez vídeo Não vê a hora de jogar Com o seu parceiro Arrascaeta De conquistar títulos Com o manto sagrado E aí o que acontece O Flamengo vai fazer Esse pagamento Da multa recisória De 16 milhões de dólares Cerca de 78 milhões de reais Mas não será feito diretamente Ao River Plate Esse pagamento será feito A AFA Para quem não sabe A FA É a Associação do Futebol Argentino Então o dinheiro será depositado Pelo clube Na conta do De La Cruz O De La Cruz vai repassar Esse valor Ao River E por fim Será entregue A AFA Por conta deste trâmite financeiro Essa parte burocrática Essa contratação Ela só deve ser Anunciada Pelo Flamengo De forma oficial Após o Natal Mas já está Tudo certo Sobre Matias Vinha Aí nós temos Uma novidade O Flamengo Chegou a um acordo Com o Uruguaio Vencendo A disputa Com alguns clubes De São Paulo Foi noticiado Que o Flamengo Enfrentava uma concorrência De dois gigantes De São Paulo E o Flamengo Acertou Tudo com o jogador Salário Tempo de contrato O que falta O Flamengo Negociar com a Roma E essa negociação Já está acontecendo O Flamengo Quer pagar o valor Parcelado A gente já tem também Conhecimento desse valor Dez milhões de euros Cinquenta e três milhões E oitocentos mil reais É o valor que a Roma quer Para vender o lateral A proposta do Flamengo Foi inicialmente De seis milhões de euros Trinta e dois milhões E trezentos mil reais O mesmo valor Que o Flamengo Ofereceu ao Red Bull Bragantino Pelo Léo Ortiz A Roma ainda não respondeu Mas Se a Roma pedir Mais do que esse valor Oferecido pelo Flamengo O Flamengo Vai tentar Nessa negociação Parcelar Isso mesmo O Flamengo Vai tentar O parcelamento Do valor pedido Pela Roma Para a aquisição Do lateral esquerdo Uruguaio Matias Vinha Além das contratações Já encaminhadas O Flamengo Tenta avançar Por outros nomes Para completar Esse pacotão De reforços O clube deve fazer Mais um ou dois Um ou dois nomes O Flamengo deve trazer Para qualificar O elenco Para 2024 O Tite pediu Um ponta Esse jogador É Por enquanto O Luiz Henrique Do Real Betis Fala-se muito Que o jogador É tricolor Que o Fluminense Entrou na briga E tudo mais Mas o Flamengo Ainda não fez Uma proposta O que o Flamengo Fez Foi tentar Conhecer O modelo De negócio E quanto Que o Real Betis Quer Para liberar O atleta E o Flamengo Num primeiro momento Está tentando A contratação Por empréstimo Do Luiz Henrique Por enquanto Não temos Nenhuma novidade A respeito Deste jogador Mas é claro O Flamengo Tem o plano B Tem o plano C Ponta direita Foi um pedido Do Tite O Tite Veu uma carência No setor Que só conta Com o Luiz Araújo Não tem outro Ponta direita No elenco Do Flamengo Por isso Que o Flamengo Colocou aí Uma prioridade Para reforçar Para a próxima temporada Neste setor Flamengo Ainda busca Um volante E mais um zagueiro Além do Léo Ortiz Agora Esse mais um zagueiro Vai depender Da saída De algum atleta Deste setor E de uma oportunidade De mercado O mesmo acontece Na lateral direita Se sair um dos três Mateuzinho Wesley E varela O Flamengo O Flamengo vai ao mercado E já tem alguns nomes Na mesa Bom Esse foi aí O resumão Do mercado Da bola Do Flamengo Quem chega Quando é que vai ser Anunciado Qual a pendência O que está pegando Eu sei que o torcedor Deve estar achando assim Poxa Mas a diretoria Do Flamengo É muito lenta Olha O Flamengo Está se antecipando Ao mercado Não querendo defender Mas a janela Ela só abre Na primeira semana De janeiro E o Flamengo Já está encaminhando Todos os reforços Para a próxima temporada E a negociação Uma negociação É muito complexa Ainda mais Quando você negocia Com o Red Bull Bragantino Que é um clube empresa Quando você negocia Com a Roma Que é um clube italiano Um clube europeu Você está tirando O melhor jogador Do River Plate Então São negociações Complexas Se fosse Se fosse fácil O Flamengo Não montaria Um grande time Bom Para a gente fechar Esse vídeo Vamos falar aqui Do próximo ano A previsão Que é de 160 milhões Com aquisição De reforços O diretor de futebol Do Flamengo Bruno Spindel Ele deu uma entrevista Ao blog UOL E resolveu detonar O Atlético Mineiro O Spindel Ele chutou o balde Ele cobrou Um fair play financeiro E detonou A diretoria do Galo O Rodrigo Caetano Que foi falar A M lá do Flamengo Foi falar besteira Do Flamengo E aí Não ficou legal O diretor de futebol Bruno Spindel Falou sobre As narrativas De que haverá Responsabilidade Por parte do clube Nas contratações Ou seja Que o Flamengo Vai respeitar O departamento financeiro O Flamengo Não vai fazer loucuras O incômodo Do dirigente Se estendeu Ao diretor de futebol Do Atlético Mineiro Rodrigo Caetano Por uma declaração De que a folha salarial Rubro Negra Era superior A atleticana E aí ele diz Tem clubes aí Que tem uma folha salarial Praticamente o dobro Da do Galo Que é o caso Do Flamengo Isso foi uma acusação Do Rodrigo Caetano A Rádio Grenal Nesta sexta-feira O Spindel Ficou P da vida E afirmou Que a comparação Não é justa E não acredita Que a informação Reflita a realidade E aí o Spindel Disse que o Flamengo Tem uma folha salarial De 25 milhões Por mês E disse Não sei a folha Do Atlético Mas não acredito Que a folha Do Atlético Seja metade Da do Flamengo Spindel continuou Estamos fazendo Da mesma forma Que sempre fizemos Estamos indignados Com narrativas De que haverá Irresponsabilidade O Departamento De Futebol Do Flamengo É uma das instituições Mais saudáveis Do mundo O Flamengo Tem geração De caixa Saudável Se for olhar A folha salarial Mais amortização De direitos econômicos Que é o custo Com o futebol É um pouco Acima de 50% Da receita recorrente Está nos níveis Mais baixos De controle Feitos na Europa Ao longo De todos os anos O clube gerou Mais receita Com venda Do que empenhou Em compra Teve contribuição Fundamental As vendas De jogadores Para que o clube Atravessasse a pandemia A folha salarial Está a 25 milhões Por mês Inclusive 13º Direito de imagem Tudo O que não entra Nessa conta É a premiação E aí o Spindel Finaliza dizendo Eu me preocupo Ingeri O meu clube Pelo Flamengo Teria fair play Financeiro No Brasil Ontem O Flamengo Não faz uso De práticas De diversos clubes Brasileiros Para competir Por títulos O Flamengo Não atrasa Imagem Salário Compromisso Que é devido Imposto Comissionamento 13º Férias Compromissos Com o governo O Flamengo É responsável Não se vê Ocorrer Transferbank E mantendo A credibilidade Não vamos usar Essa prática A folha Está no nível Bem próximo Dos cinco clubes Que tem uma folha Dos níveis Mais altos No Brasil E você vê o Flamengo Correndo atrás De empréstimo Você não vê o Flamengo Correndo atrás De empréstimo Para pagar compromisso É um sinal De responsabilidade Ter um caixa Saudável É um sinal Importante ao mercado Jamais o Flamengo Vai assumir Um compromisso Que não possa cumprir Isso é central Para os princípios Éticos E aí O Spindle faz Uma análise Dos erros Da temporada Ele responde A pergunta Do UOL Se ele fez A análise Dos principais erros Do departamento De futebol Que culminaram Num fracasso Em 2023 Acabou sem título E aí ele falou Houve uma série De aspectos Tem responsabilidade De todos A gente já está Agindo Sobre os pontos Que a gente entende Que errou São pontos De diversos aspectos Não é uma coisa só Teve ao longo do ano Uma questão central Que foi o fato Ocorrido no jogo Do Atlético Mineiro A agressão a Pedro Pelo preparador físico Pablo Fernandes Foi uma questão central Que causou Uma série de transtornos Mas não foi A única coisa Responsável Por esse ano Que não conquistamos Como antes A gente está Trabalhando duro Essas ações Vão ter Um ano De 2024 Vitorioso Não é uma coisa só É uma responsabilidade Para todos E aí O que você achou Das palavras Do Bruno Spindel Deixa aí nos comentários Porque a sua opinião É muito importante Eu volto Ainda hoje Com muitas informações E muitas novidades Do nosso Mengão Está chegando o Natal Vamos com tudo Saudações rubro-negras Deixe seu like Se inscreva Bate no peito E diz Isso aqui É Flamengo Valeu